Boa tarde pessoal, bem vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lá está tudo ótimo. Pessoal, hoje vamos dar mais aqui uma voltinha como ao costume, história de, espero ser um bocadinho. Não se esqueçam pessoal, se gostam do vídeo deixem um like, comentem e subscrevam o canal também. Ajudam imenso, como ajudam pelo Faro vos dizer, dá sempre muita ajuda vocês fazerem estes passos todos, está bem? Tentem-me ajudar, que é bem preciso e sou bom rapaz. E então, coisas sobre a vida, há dias que correm pior, outros dias correm pior, hoje até foi um dia mais ou menos. Temos dividido até as duas coisas, tanto a parte da manhã muito boa, com muito trabalho, mas sem grandes estresses, sem grandes problemas. E a parte da tarde já foi ao contrário. Vendas miseráveis e muitas dores de cabeça. Vendas miseráveis e muitas dores de cabeça. Esperamos que também faz parte do negócio. Quem anda nos negócios sabe que não todos os dias é bonito e que não todos os dias é feio. E estamos de volta ao nosso sairinho. Vamos ajudar aqui a passar e a afogar as mágoas. Aqui umas terrinhas. E que bom, que bom, que dia tão bom. Daqui para a minha zona estão atualmente 25 graus. Uma temperatura louca. Muita porreira. É um gajo de perder aqui no caminho de moto. Apesar de hoje não posso atrasar muito. Tenho muitas coisas para fazer. Tenho muitos vídeos para vocês. Até para quarta-feira. Poder ter um vídeo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja tudo em ordem com vocês. A vida são dos dias e a gente tem que tentar os viver ao máximo. Vamos aqui dar uma voltinha por este lado. Apesar de eu não gostar muito de ver as estradas destas com a moto. Isto não é uma moto propriamente para fazer altas velocidades. Pois dá para tudo. Uma moto que dá para passear, dá para viajar. E o Gale tenta fazer viagem sem ser pela autostrada. Esta moto é excelente para as estradas mais nacionais. É uma máquina informal. Aqui umas paisagens novas para vocês verem. Espero bem que o vento não veja em comum dá muito o microfone. Isto é tudo verdinho. Olha o panorâmico onde a gente teve de outra vez. Está tudo valendo, está tudo bonito. Aqui conseguem ter uma rista sobre... A cidade do pombalo, a parte mais nobre da cidade do pombal, lá no fundo. A primeira parte rica do pombal. Atualmente já não é bem, bem, bem assim. Mas era toda a gente, tinha algum dinheiro, fazia a casa. Era o lado direito. A consequência da outra parte. A primeira parte que aconteceu foi aheure que foi levar. A primeira parte, foi a oportunidade de a gente que trabalhou. A primeira parte, foi pelaketa do sol e cruzado. A primeira parte, foi a turma de troca e cruzado. A primeira parte, foi a turma de troca. A segunda parte, foi a turma de troca e cruzes. Dia de troca de troca, foi bastante legireiro. A primeira parte é a curtir do marincão. Ainda faça a 19�로 que começamos a trazer. A primeira parte do tom, as ativar as, Tem uma velocidade máxima de 7.130 km por hora Mas para irmos aí, cuidado Não gostaríamos de ficar a moto ao máximo A moto-se com o motor depois fica a sofrer Eu queria que eles guardavam a moto dentro pelos tempos Se ela ficava bem estimada O que é que o lugar aqui não se dizemos Não vai ver que sim o lugar aqui do lado direito Parece que hoje não é o caso E aí pessoal, o que é que tem achado dos vídeos? Quais é que são as medidas que tem para me pedir, para melhorar? Aqui no lado agora vejam os vossos comentários E darei a resposta só com os comentários que vocês me fazem Como eu vos disse, eu quero criar uma comunidade além de criar um canal Eu quero criar uma comunidade em que a gente pode conversar, nos abafar Falar sobre coisas da vida E o que é que vocês acham por exemplo uma moto a 3 rotas Tipo a Kanami Hiker ou a Kanami Spider O que é que vocês acham Desse tipo de motos? Gostam? Não gostam? Há uma coisa que nos interessava ver no canal, não é? Eu por acaso é uma moto que me trouxe bastante Como gosto de um viajar Ou de um estupe de trazer comigo para viajar Eu também gostava de poder Trazer a minha esposa E a gente fazer viagens mais compridas Para mais longe E ver uma moto desse tipo de 3 rodas Era muito bom Além de A minha minha com carta de carro Pode conduzir numa dessas motos O que é fantástico Serviria De meio de transporte Não só para o canal Mas também para a mulher Nos dias do verão E isso Pode ser muito bom São motos que não são muito baratas Mas tem alguma fiabilidade Não sei se vocês conhecem É uma moto que tem duas rodas à frente e uma atrás E é um motor 1300 cm³ Motor Hotaxe Que pertence à marca Bombardier Uma marca muito reconhecida Até a nível de motos 4x4 De jet skis De motos 9 De neve E é uma moto que eu sempre tive debaixo de olho Acho que muito polivalente Para quem gosta de viajar E partir a aventura Uma moto muito boa É muito fácil de conduzir-vos Que é uma caixa automática É só Meterem-se em cima dela E andar E cuidado que aquilo anda Que aquilo anda bem Fiquei 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 apaixonado por aquilo A nível de conforto De condição Aquilo é Bruns aquecidos É bruns aquecidos É rádio É GPS É se tem tudo Do bom E do melhor Uma moto muito fixe mesmo Para nos costos a dizer mais Além do diabo Do capo diabo Que é a minha moto de sonho Como já vos viste várias vezes Isso seria Uma segunda moto de sonho Se eu trouxesse meu dinheiro Era uma segunda moto que eu compraria Além dos preços Seria muito parecido Desentrandiável E essa Knam Spider Por exemplo A ERP Limited Que é É a versão Com bagagens Estão as duas Muito perto A nível de custos Que é este solo de um vídeo Este ventinho no peito Com este meu casaquinho Que eu comprei Quando fui agora A ExpoMoto Se não virem os vídeos Vão ver a playlist da ExpoMoto Foi um evento muito bom Deixar lá uns vídeos muito engraçados Tenho até bastante sucesso Vão lá ver uns vídeos Que aquilo Vale a pena Para quem gosta de motos Vão vídeos que Valem a pena Estar cuidado Eu tenho que ter cuidado Que às vezes há aqui diferenças Vamos ver que não são 30 Eu vou falar Os dois Tirem 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 Estou aqui fazendo as cenas. Estou aqui fazendo as cenas. Estou também a visitar um stand que eu gosto muito, mas ainda não tive a autorização de atuar pelo dono do stand, ele tem estado de feiras, ainda não consegui combinar com ele para poder ir lá a filmar o stand dele. É um Ferrari que é concessionário de Honda, BMW, KTM e mais duas marcas, que agora não consigo lembrar, que são marcas mais básicas. Vamos ver se a motoriza a fazer umas filmagens lá e quem sabe, talvez, fazer uns test drive de umas motos que ela lá tenha. E ela está me vendo motos novas, com motos usadas. E acho que podia ser muito engraçado trazer para o canal umas reviews e mostrar-vos aqui uns stands diferentes. Paz, espero bem que vocês gostassem de ver isso no canal. E pá, digam-me, se gostariam de ver isso no canal, comentem nos comentários. Não se esqueçam, eu estou aqui para vos servirem, digam-me o que vocês querem ver, que eu vou tentar desarrascar para trazer para o canal. Ainda sou um youtuber pequenito, e pá, há coisas que ainda fico limitado por causa disso, mas pouco a pouco vamos crescendo. Há bocadinho que eu a ver, já somos 840, pensando que não, já começamos a ter algum peso. Pouco a pouco vamos sendo mais, e quando mais formos, mais peso comecei a ter perante stands, perante empresas de equipamentos, que é para vos trazer e mostrar equipamentos novos e bons, fazer uns reviews, vos darem as minhas impressões, e quem sabe, até poder surtar alguns equipamentos. Por isso, meus amigos, ajudem-me, e a melhor ajuda que vocês podem me dar, é subscrevendo, pôr o like no vídeo, e compartilhar o canal. Não se esqueçam também, quando mais tempo vocês virem os vídeos, mais, o Youtube, vai apresentar os meus vídeos a novos utilizadores. Por isso, não põem um só um gosto por pôr, estejam aí, vejam um bocadinho do vídeo, também o que custa 5 a 6 minutos, não ligo o vídeo todo, porque eu sei que a vida é esperançada para todos, mas, 5 minutinhos, já é uma ajuda fantástica. Além de, entretanto, chegar ao nosso patamar de uns 1.000 subscritos, não há que tardar muita gente a chegar lá, queria ver se até ao fundo o mês que vem, chegaram-nos aos 1.000 subscritos, e depois vou precisar muito da vossa ajuda, porque os meus subscritos não é tudo para ser monetizado no Youtube, não é preciso 1.000 subscritos, e além disso é preciso 4.000 horas de visualizações de vídeos, quer dizer, porque vocês têm de ver 4.000 horas de vídeo do meu canal, em menos de um ano, para poder ser monetizado, e 4.000 horas são muitas horas de vídeo, e eu vou precisar muito da vossa ajuda nessa altura, não vou precisar que eu seja, epá, de um litro para ver o máximo possível dos meus vídeos, até vou tentar pôr mais vídeos, tentar fazer mais vídeos, que é para ajudar-vos a ser mais fácil, não sei sempre, para olhar para as mesmas coisas, epá, mas espero bem que a gente consiga, com mais pressa for monetizado, com mais pressa posso trazer coisas diferentes e melhores para o canal, para agora, tudo o que tenha vindo para o canal, tudo o que eu tenha comprado, é tudo do meu próprio bolso, como é normal, e epá, minha carteira não é infinita, não é funda, e então, vou precisar muito da vossa ajuda para isso, bem, pessoal, basta, de estar-vos a encher a cabeça com essas coisas, vou vos desejar, uma boa continuação do dia, epá, continua a correr, tudo muito bem para vocês, eu vou deixar-vos aqui, até, eu vou desejar-vos aqui, uma boa continuação, até o próximo vídeo, está bem? Olha, muito obrigado por terem assistido, e terem me acompanhado, não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, e partirem, e vejam, no vídeo, está bem? Olha, muito obrigado, até breve, tchau, tchau!